Hoje eu tô acompanhada, hein? Com quem? Meu amigo Teobaldo. Théo, fala pra eles, qual o tema da aula de hoje? Sistema Locomotor, ossos e músculos. É isso aí, fica com a gente. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e você tá aqui no canal Mais Ciências, no meio dessa mega playlist, falando de vários sistemas corporais, e a gente tá falando de sistema locomotor, como o Théo já bem avisou aí a gente. E quando a gente fala de sistema locomotor, você pensa em locomoção, se mexer, se movimentar, e é isso aí. A proposta é justamente essa, permitir que a gente tenha uma série de movimentos essenciais pra nossa vida. Mas quem compõe o sistema locomotor? A gente tá falando de sistema esquelético, que o Théo tá representando muito bem aqui, e também de sistema muscular, porque pra gente movimentar, a gente tem que ter esses dois sistemas atuando juntos, ossos e músculos. Se você já teve essa vivência de fraturar, quebrar um osso, você sabe que muitas vezes, dependendo de onde for, o movimento fica comprometido. Por quê? Porque não consegue ativar esses músculos. Ou se você já teve uma lesão muscular, torceu, alguma coisa, e você fala assim, caramba, não dá pra mexer. Por quê? O osso até tá ok, mas o músculo tá comprometido. Então a gente precisa dessa parceria, a gente precisa desses dois, trabalhando juntos de forma saudável, pra coisa funcionar. Vamos então falar um pouquinho de cada um. Começando a falar de sistema locomotor, falar de ossos. Pra você conhecer bastante, um pouco melhor, sobre o tecido ósseo, você vai voltar um pouquinho aí na playlist e ver que tem um vídeo só sobre tecidos humanos. E lá eu falo só sobre o tecido ósseo. Mas agora falando dos ossos em si, falando do esqueleto, qual a função do esqueleto? Você já parou pra pensar sobre isso? Que o esqueleto, ele vai tá dando a sustentação pro nosso corpo. Imagina que num passe de mágica, todos os ossos desaparecem do corpo. Como é que a gente ia ficar? Ia ser uma massa molenga no chão. Seria não ter estrutura. Então os ossos, eles vão dar a estrutura pro nosso corpo. Os ossos, eles vão tá protegendo os nossos órgãos. Ó, aqui, ficam os nossos pulmões, fica o nosso coração, estão protegidos. Aqui, dentro, fica o nosso cérebro, tá protegido. Então, função também de proteção. Além de ser uma reserva de cálcio fósforo, armazenado nos ossos, e ainda, produção de sangue. O nosso sangue, ele é renovado, ele é produzido, as células sanguíneas são produzidas no interior dos ossos longos. Então, ossos como, por exemplo, aqui o fêmur, é um em que vai rolar a produção das células sanguíneas. Isso assim, legal, entendi quais são as funções dos ossos. Mas, quais tipos de ossos nós temos? Nós temos quatro tipos de ossos. Vou listar aqui pra você. Ossos longos, ossos curtos, ossos planos ou laminares, e os ossos irregulares. Quando eu falo de ossos longos, estamos falando de ossos que têm o seu comprimento maior que a sua largura. E um exemplo aqui, talzinho, dá licença. Por exemplo, esses ossos da perna. O fêmur, que é o maior osso que a gente tem, que é o osso da coxa. Veja, a fíbula e a tíbia, ossos aqui do que a gente chama de canela, são exemplos de ossos longos, cujo comprimento é maior do que a largura. É um tipo, o osso longo. Outro tipo que eu falei pra vocês é o osso curto. O osso curto ou cúbico, as suas áreas, elas são muito semelhantes. Por exemplo aqui, os ossos do nosso punho, essa basezinha aqui, são ossos desse modelo, ossos curtos que a gente tem. O outro que eu falei são os ossos planos ou laminares. Um exemplo assim maravilhoso são os ossos do crânio. Você vê, então aqui por exemplo, o osso frontal, né, aqui da nossa testa. Todos esses são vários ossos que estão aqui compondo o nosso crânio. São ossos muito finos, como lâminas. Um exemplo também é esse aqui, ó, o osso externo. Também é um osso laminar. E outro tipo são os ossos irregulares. Dá uma olhada aí como os ossos da coluna, que eles não têm uma forma bem definida. Assim, tá legal, entendi. E um outro ponto essencial pra o bom funcionamento do sistema esquelético são as articulações. Como é que eu vou me locomover? Como é que eu vou cumprir essas funções todas que o esqueleto pode ter? Se eu não articular esses ossos. Então nós vamos ter três categorias de articulações. E só pra constar o que é uma articulação. A articulação, ela é o encontro de um osso com o outro. E aí essa articulação, ela pode ser uma articulação móvel. Ela pode ser uma articulação imóvel. E ela pode ser uma articulação semimóvel. Quando a gente fala de uma articulação móvel, a mobilidade dela, o ângulo possível, ele é maior. Então você vê, por exemplo, aqui, ó, no caso do joelho, ó. Uhul! Eu tenho uma articulação, eu tenho movimento mais amplo, por exemplo, também aqui do cotovelo. Deixa eu ver se você tá dando pra ver. Levanta o braço, até eu levanta o braço. Isso! Ah, menina esperta. Ó! Uma articulação móvel. Quando eu falo de uma articulação imóvel, por exemplo, te dando aqui o caso do crânio, pra algumas pessoas o crânio é um grande capacete, é uma coisa só e não é. A gente tá falando de ossos diferentes que estão encaixados. Fica com a perninha quietinha. Isso! E que parece, né, você vai ver aqui de perto, ó, parece que é uma coisa só, mas não. Tem articulações, mas articulações que não se movem. Articulações imóveis. Aí você olha, por exemplo, ó, eu tenho aqui o frontal, eu tenho o parietal. Essas diversas peças dos ossos, eles vão se encaixar, mas sem uma movimentação. Ah, todos os ossos do crânio, acompanha que a nossa cabeça, eles são imóveis. Não, aqui, ó, 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 tenho aqui maxilar e mandíbula, são duas peças que vão. Tem aqui uma articulação móvel. Mas e a articulação semimóvel? A gente fala, por exemplo, um exemplo clássico, as vértebras da coluna. A gente tem um movimento, mas uma movimentação limitada. Então, fez sentido pra você? Isso é legal. Entendi, então, sobre os tipos de ossos, sobre a articulação. Vale lembrar que a gente tem, como você bem vê, uma quantidade muito grande de ossos. E vários alunos se preocupam, será que eu vou ter que gravar todos eles? Geralmente no ensino básico a gente não pede algo desse tipo, né? Mas é bom ter uma noção, né? É bom conhecer alguns desses ossos. Eu tenho a maxila, a mandíbula. Eu tenho essa aqui que é a clavícula. Eu tenho esse que é o úmero. Nessa porçãozinha aqui do braço a gente tem dois. O rádio, a una. Então, a gente tem o osso externo. A gente tem aqui o que a gente chama das costelas. Nos dedos, as falanges. Cada porçãozinha dessa dos dedos são as falanges. Até tem gente que fala assim, ah, eu uso um anel de falange. Pois é. Cada ossinho desse aqui do dedo. Então, já falei do fêmur. O fêmur, aqui ó, o pequenininho, a patela. São exemplos de ossos. E é interessante também ressaltar que a gente nasce com uma quantidade de ossos muito maior que a gente tem. A gente nasce com 300 e poucos ossos, mas que muitos deles vão se fundindo como ossos na cabeça, na base da coluna. E depois a gente fica com 206 ossos. Então, a quantidade que a gente tem. Mas falei pra caramba o sistema esquelético. Mas eu já tinha ressaltado no início da aula, né, Théo? Que não é só você que é o mais importante aí pra esse corpo, tá legal. Eu preciso também, no meu sistema locomotor, de músculos. Músculos esses que são células alongadas, que tem a capacidade de se contrair. Capacidade de produção de energia que promove movimento e força. E nós temos três tipos de músculos. Quais são eles? Músculo estriado esquelético. Músculo liso. E músculo estriado cardíaco. Ligado à locomoção. Eu estou falando desse aqui. Músculo estriado esquelético. Esquelético, ah, 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 ligado ao esqueleto. Ou seja, é um músculo que ele tá preso a esses ossos. E juntos vão fazer essa máquina de força. Pra promover a nossa movimentação. Temos só esse tipo de músculo? Não. Como eu te falei. Eu tenho também o músculo estriado cardíaco. Aí no nosso coração. Com uma capacidade de movimento involuntário. De alta contração, né? Porque o músculo estriado esquelético, ele tem uma movimentação voluntária. A gente consegue escolher. Não é a tela quando você quer movimentar. E o músculo liso. Que vai compor os nossos órgãos. Pra conhecer cada um deles. Se você não viu. Volta lá na aula de tecidos. Que eu apresentei as características de cada um deles. Dá uma olhada aí. Nos músculos do nosso corpo. Preciso decorar todos esses nominados. Fica calmo. Mas com o tempo você vai conhecendo. Ah, aqui no braço. Que nós temos o bíceps. O tríceps. Você vai conhecendo alguns desses músculos. Mas a priori normalmente não vai pedir pra você decorar não. Mas uma noção é sempre bom. E vale destacar. Que as nossas células musculares que são alongadas. Elas vão ter aí dois filamentos proteicos. Essenciais da movimentação. Que são a actina e a miosina. Que vão fazer esse movimento. De deslizamento uma sobre a outra. Gastando energia. E promovendo então a movimentação. Então você falou. Legal. Entendi o sistema escalético. Entendi o sistema muscular. Entendi a importância desses dois. Atuarem juntos. E de estarem saudáveis. E como eles vão estar saudáveis? Exercícios físicos. Uma boa alimentação. Posturas corretas. Cuidados nos movimentos. E a gente chega lá. Tranquilo. Então se você gostou desse vídeo. Você já deixa seu like. Se você não é inscrito. Se inscreve aqui no canal. Pra muito conteúdo de ciência bacana. E a playlist continua. Segue aí no curso. Próxima aula. Sentidos. Você é muito bem-vindo por aqui. E até o próximo. Tchauzinho. Dá tchau pra eles. Tchau. Tchau.